Ontem o Google anunciou um serviço para nós da rede Ethereum. E pelo que alguns especialistas estão comentando, essa pode ser a salvação para a descentralização do Ethereum. Será mesmo? Vamos conferir. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, que vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, nessa semana o Google, por meio da divisão Google Cloud, anunciou o lançamento de uma solução para facilitar a operação de nós de uma blockchain em nuvem. Chamada Blockchain Node Engine, a solução optou por dar suporte aos nós da rede Ethereum em seu lançamento, embora o anúncio dê a entender que novas blockchains serão adicionadas. E de acordo com especialistas em tecnologia blockchain, de forma unânime, eles consideram um anúncio muito positivo. Ao utilizar o Google Cloud para manter nós operando na nuvem, não é novidade. Já é possível a qualquer um que se interesse manualmente tornar um nó operante. O que muda com a nova solução da Big Tech, é que um nó pode se tornar operando com apenas uma operação. Jeff Prestes, que é especialista em tecnologia blockchain, explicou que esse processo de sincronizar um nó com a blockchain pode demorar de 3 a 4 dias. Um serviço como esse do Google agiliza isso e facilita a vida de projetos que precisam puxar informações relevantes da blockchain. Daniel Miranda Dalic e o Maurício Magaldi da 11FS falaram a mesma coisa. E tem mais, também não atrapalha na descentralização. Todos os três especialistas falaram na matéria que isso, na verdade, ajuda. Big Tech e descentralização são palavras que não costumam estar do mesmo lado. Nesse caso, no entanto, o blockchain Node Engine pode ajudar na descentralização dos nós do Ethereum. Um relatório publicado em agosto pela empresa de inteligência Messari apontou que a AWS abriga mais de 50% dos nós da Ethereum. Logo, a entrada de provedores com serviços como o da Google aumentarão a presença de nós do Ethereum ao redor do mundo e, consequentemente, aumentarão a descentralização da rede. E para quem não sabe, os nós são dispositivos ou servidores em nuvem que impedem que a blockchain vire uma zona. São eles que transmitem as informações para o restante da rede e também são responsáveis por validar informações. Quando um bloco do Bitcoin é fechado e as informações ali dentro precisam ser veiculadas, são os nós que fazem. Até mesmo os mineradores são nós, só que eles são o que as pessoas chamam de nós especializados. Então tudo isso nos impacta já que somos investidores. Ah, mas eu não sou investidor de Ethereum. Um escândalo na rede da segunda maior criptomoeda por valor de mercado vai afetar qualquer ativo digital que você tenha comprado. E, na minha opinião, melhorando essa questão da descentralização está ótimo e também tornando a vida dos desenvolvedores mais simples também está ótimo. E dependendo do preço, talvez até alguns aqui também vão ter o próprio nó de Ethereum. Então, em suma, eu achei legal. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixa o like nesse vídeo e até mais.